Bom dia, minhas lindas e meus lindos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que assim... Comigo não tá muito bem, não. A Dani tá indo embora hoje, né, gente? Muito ruim. Deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui. Liceia, você pode ir, tá? Oi. É que ela já tá arrumando as coisinhas dela. Arrumou tudo ontem, né? Agora já são umas 6 horas, infelizmente ela vai ter que ir embora. Ai, gente, que pena. Se puder, a gente pulava essa parte. Eu já falei, eu tava pensando ali comigo. Quantas pessoas que viram aqui em casa, sabe? Eu ficava muito triste quando falavam bora, eu vou pular essa parte de vídeo. Vou gravar isso não, vai ficar incompleto. Ai, gente. Ai, é muito ruim, gente. Esse pedido é ruim, eu me gosto. Olha lá, gente, que princesa, meu Deus. E foi tudo incrível, viu, Dani? Foi tudo maravilhoso, gente. Eu amei. Eu quero muito vocês mais vezes aqui, tá? Ah, com certeza. Vamos voltar sim. Você também, né? Agora vai lá em casa de novo. Comentem. Eu vou lá quase toda semana, né? Em São Paulo, né? Mas aí, qualquer dia, eu vou na sua casa. Vou mesmo falar oi, amiga. Obrigada, gente. Porque você desculpa alguma coisa aí, né, gente? Você também desculpa alguma coisa. Tá bom, se eu errei alguma coisa, não perdoe. Imagina. Tá. Se não foi tudo perfeito. Essa menina aqui é um amor de pessoa. Uma menina iluminada, abençoada. Por Deus, nossa. Aprendo muito com ela, todos os dias. A gente também, porque a gente falou sensível demais. Obrigada. De nada. Então não pode ser que a Lara, hein? Deixa a Lara aí. Deixa a Lara aí, amiga. Deixa a Lara aí. Deixa a Lara aí. Agora é tudo lindo, viu, gente? Gente, é chegando a hora de nós irmos embora. Muito triste. Dá oi, amigas e amigas aí. Vocês estão assistindo. Oi, amigas e amigas. Foi tudo maravilhoso, foi tudo incrível, foi tudo perfeito. Não tem nada, 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 nada pra ensinar, sabe? Nada, foi tudo maravilhoso. Então aí, pra levar, hein? Sim. Ó, gente, meu Deus, até ovo a gente vai levar. É, gente. Compreendo várias coisinhas gostosas aqui. Da fazenda, né? Vocês gostam de ovo? Bom, vai quebrar, senão... Deixa eu voltar pra fazer um bolo que tá lá em casa. Eu comprei a massa e ninguém tá bom. Então, ó. Deixa eu ver a Larissa aqui, porque eu tenho que ver. Tá dormindo? Tá dormindo. Ó, foi tudo perfeito, viu, Job? Eu gostei muito de vocês aqui. Preciso voltar sempre, viu? Não, acho que pode ser. Falar assim que der, não adianta. Agora eu falei assim... Falar assim que der, não vai voltar de novo. Falei assim pras pessoas me ajudarem agora. E põe aqui na hashtag Dani um mês na casa da Sara. Tá? Gente, já ajuda aí. Já ajuda aí, tá? Dá um mês na casa da Dani. Não sei. Não, não, não é quem vai ganhar. É, a gente vai ver quem vai ganhar, hein? Desafio. Ah, os dois estão dormindo. O Neném também tá dormindo. O João dormindo, o Neném dormindo. A Neném. Gente, vocês estão com fome? Vamos comer. Não, 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 não. Não, não sou. Come uma botarradinha. Não, não sou. Com uma botarradinha. Tem uma botarrada aqui. Come só uma, não. Deixa eu dar uma coisa. Eu tô na hora que eu tô aqui no vídeo, e depois você quer um cachorro. Aí vocês viram só no quarto. O quê? Ah, o cavalinho. Aqui, gente, come bolacha. A gente podia parar lá na parada obrigatória pra comer alguma coisa, né? Tá aberto essa hora? Tá. Não, não sei lá. Com certeza. Hã? Abre o cedo, né? É, que vocês ficam com vontade de ir lá, né? É. Acabou que ele foi. Lá, 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 comprar alguma coisa. Lá é baratinho. Tipo, uns pão de queijo é 50 centavos. Baratinho, bem baratinho. Aí tem o salgado, que é mais caro, né? Mas as coisas vão ser mais baratas. Gente, aí deixa eu falar pra vocês. A gente vai no Ribeirar também, né? Agora. Nossa, gente, eu tô morrendo de preguiça de ir no Ribeirar. Ó, olha pra você ver. Quando o Ilker... A gente morava na roça, na época. Aí minha sogra morava aqui, no Moraes, né? Aí, tipo assim, nós ia de moto, né? Aí nós ia pra dormir. Aí, no outro dia, cedinho, eu ia pra acordar pra ir trabalhar. Aí ele acordava assim. Amor, amor, vamos, 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 vamos. Eu não, não quero ir embora. Não quero. Mas ele ficava lá dormindo, né? Aí ele deixava eu dormir. Na hora que eu acordava, ele eu, meu Deus, por que que ele foi sem eu? Mas eu ficava morando. Não me perdi, não me perdi. Não me perdi, não me perdi. Você pode falar pra mim assim. Você fala assim, amiga, eu vou pra Disney agora. Tudo de graça. Não, não quero, deixa eu dormir. No final do sono, a gente não quer nada. A gente só quer dormir, né? A gente vai ter que limbiar, gente, porque o escapamento nosso furou. Furou? E o que que você vai dizer? Deu um furadinho. Deu um furadinho. A gente vai dar uma arrumada no carro. E a gente vai trocar os pneus também. Trocar retrovisor, pneus, sei. Vai trocar de carro. Troca de carro, meu amor. Ô, Moraes, não. Que tuberculose, é? É isso, né? Olha, meu Deus. Quem fez isso? Você mesmo. Você já fez um áudio ver essa mulher que ela mora nos Estados Unidos. E ela, ó, passando a pessoa pra falar no ano também. Manda um beijo pra Sarah, quem não se inscreveu no canal dela. Eu tenho que fugir. Ai, tem alguém que falou que gostava do seu canal também. A Ninha e o esposo dela, o Vivi, dá um abraço. Ela falou pra ela que eu pedi pra você mandar um áudio. Tá, por aí. Recorrechou a Elayne? Deixa eu ver aqui. Oi, Elayne, tudo bem? A Dani falou aqui, né, que você acompanha o canal. Um beijo, viu? Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, tá? Fica com Deus. Saindo em casa. Gente, olha com quem eu tô hoje. Gente, peguei a Sarah, tô levando ela pra minha casa. Oi. 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 A minha tá aqui, ó. Tão lindo. O nosso pneu furou, né, gente? Aí eu vim com o jovem pra levar eles, né? Porque aí vai mais rápido. Bom, gente, chegamos aqui na casa do meu tio, né, Dani? É, gente, tomar cafezinho, né, antes de ir embora. Já estamos enrolando. Já é oito horas. Deu uma enrolada boa, né, Dani? É. Amorou. Mas eu sinto todas as coisas também, né? A gente não pode reclamar, não. Amigo, gente, estamos aqui no Silvério. Tomar cafezinho, né? Eu gostei. Perdendo. O tio fez pão. Não, na verdade, o Job comprou o pão. Aí tem salão e o tio fez café. Eu ia falar o tio fez café, eu falei o tio fez pão. Você quer a migalinha? Você quer a migalinha, tá? Eu sou a migalinha, tá? Eu sou a migalinha, tá? Aí, Zara, ó. Consegui conquistar ela, ó. Foi? Consegui conquistar ela. Ela achava só o showzinho na hora, assim, mas depois ela tá gostando. Eu vou, vou, vou dar um beijo. Dá um beijo com a titia da migalinha, assim. Dá um beijinho com a titia, Ana. Oi. Princesa, que eu tô despedindo dela. É. Tô despedindo. Não vou ficar com saudade? Como é que a gente vai fazer com a saudade? Hã? Vai falar com a gente, né? O que a gente vai fazer? Hein? Ai, meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Fui com Deus, tá? O senhor é muito triste. Grava o vídeo, hein? Não se inscreve no canal depois. Manda o vídeo pra mim depois. Aham. Oi, irmão Silvé. Oi. Boa hora, irmão Silvé. Vamos lá, irmão Silvé. Vamos lá, irmão Silvé. Gente, ela não está indo embora agora. Vou te falar a verdade. Vou morar aqui, não vamos embora. Cidadezinha. Gente, me ajuda no hashtag que eu falei. É isso aí. Eu tô comendo a hashtag. Deixa eu pedir uma coisa aí. Não, é que sei lá duas minhas, eu não vou sair. Ah, não. É isso aí. Obrigada, meu amor, o café, eu tô com isso aí. Obrigada, eu não vou com vocês mais não, hein? Tô indo. E aí a beosa aponta para ele, tem que trocar mesmo, não chora não, gente, o carrinho dele, e o carro também em São Paulo, visitando, tem uma naqueta. A placa da coisa. Dá um abraço nela. Dá um beijinho nela, pia. Meu Deus, que lindo. Tchau, gente. Dá tchau aqui, João. Obrigada por tudo. Não, não peço desculpa. Está morrendo de saudade de vocês. Vai, volta. Passar o final do ano. É, ué. Final do ano vocês voltam. Vamos lá. Tchau. Final do ano vocês voltam. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Volta sempre, hein. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Vai com Deus, hein, gente. Quando chegar lá, você manda um mensagem, tá? Tá bom, a gente manda, a gente vai abrir assim. Tá. Hum. Um beijo. Usa beijos aí, viu? Tchau, Fih. Tchau. Tchau. Gente, comprei pra vocês, né? Eu vim aqui no IBA. Eu não gravei vlog pra vocês aqui. A gente foi saber umas coisas do carro. Colocar pneu no carro. Aí, o que mais a gente fez, João? Comprei um telefone, né, Fih? Nós vamos comprar Brinquedos! Aí a gente vai comprar um brinquedinho Pro João, porque eu prometi pra ele, né? Comprar um brinquedinho pra ele Porque ele tá um menino muito bonzinho, não é? Então Essa parte eu vou gravar pra vocês Vamos ver Tem esses aqui, né? Não, mas até que Esse brinquedinho tem bastante, né, Fih? Assim, você tem esse monte de cavalo? Eu tenho cavalo Porque se você leva aquele Você pode levar só os bichinhos Tem até os bichinhos menor, ó Eu tenho cavalo Você tem? Vamos ali, olha Largaticho Aqui, ó Porque igual esses cavalinhos menor, ó Tá vendo, ó? Você pode colocar lá naquele brinquedo, lá no cercado do brinquedo Olha esse cavalo cinza, que bonito E vem um monte de cavalinho aqui, ó Porque esses aqui é pequeno, cabe lá, né? Vamos ali pra você ver o outro, ó Vamos lá ver Dinossauro, você dá o outro? Vê aqui Aqui, ó, vem cá, vem cá É de carro É de carro Olha o tanto de brinquedo Vê aí Ou você vai querer a fazendinha? Aqui vem, mas é boizinho, ó Tá vendo? Mas eu comprei um desses pra ele esse dia Aí tem dinossauro assim Eu não sei se você gosta de dinossauro Tem que ser só um, viu? Tem que ser só um Não é todos, não Qual que você vai querer? Aí tá bem, me coloquei ele lá Porque aqui lá vem cavalinho, né? Aí aqui tem assim, ó Tá vendo, ó? Os amigos Do bombeiro Tem ele o copo do corpo de bombeiro Aí de carro já é o outro Tá vendo? Os animalzinhos Esse aí é o quê? Ah, fazendinha, né? Que que é? É a casa A casa A arena de futebol O castelo monstro A fazendinha é uma legal, né, João? Eu acho Aí ele vem com esses bichinhos? Vem Ah, que legal Qual que você vai querer, filho? Pode ser Ixi, é indeciso igual a mãe, né? Bom dia, gente Hoje é o dia seguinte, né? Ontem, gente Eu comecei a passar mal Tava lá Fui atrás, gente Passei mal até Não dei conta de gravar mais nada Pra vocês Aí eu falei Não, amanhã eu gravo Pros meninos Que vou tá melhor E aí acabou que Quando a gente chegou em casa O João dormiu E não abriu o presente dele Né, filho? Sua fazendinha Conta, pessoal Se você ficou feliz Com a sua fazendinha Fiquei muito feliz Ó Agora a gente vai abrir É coisa É pecinha E você não sabia, não? Hã? Você acha que vinha montado? Como é que era? Não, esse aqui é Lego, né? Gente, eu já montei Já montou? Não Tá montando, né? É, mas Eu abri a sacola Ah, parabéns Eu aprendi Ah, é verdade, né? Você é muito esperto Muito inteligente Gente E aí, Mó? É difícil montar? Não, mais ou menos Mais complicado Mas isso é muito bom Mas Eu posso Fazer a casa E aqui É As As Casas E é petitinho, né? Não é? Não É muito grande Eu vou ver Ai, do outro Ai, do outro Ai, do outro É muito grande Gata, deixa eu ver Eu não gosto Filho, mostra aqui pro pessoal O papai conseguiu montar Nossa, que lindo Pega embaixo Fiz, então desmonta Pega no verde Aí Gostou? Pronto? Pode brincar Ai Deixa eu ver Se as casas, meu filho Olha que minhas casas Nossa, que coisa linda Quem montou Essas casas bonitas Foi o papai Foi quem? O papai Os papais Seu é feio, né? Eu vou mostrar tudo É um tour pelo apartamento Aqui do João Pera, filho Tô filmando aí dentro Temos uma janela no alto Olha Que chique Vai arrumar aqui pra você Pera aí, filho Mamãe quer ver você brincar Tá chique, moleque Obrigado E você, o que você tá arrumando? Comeu um bolacha de tanto vídeo Em cima de um cavalo Dando mamar pra Ana E peidando de vez em quando Olha os dois brincando Desmontou tudo, né, filho? Você gostou, filha? Gente Aqui o Joãozinho Mesmo que a Aninha Não brinca, né? Não Mesmo que eu não dê nada pra Aninha Eu ensino o João Lucas Que tudo que é dele É dela E tudo que é dela É dele Igual Eu comprei esses brinquedos Mas eu falei pra ele Ele é dos dois Então, às vezes, gente É importante vocês Eles comprar um brinquedo só Foi o papai noel que me deu Não Foi quem? Quem que foi? Mamãe Foi o papai do? Papai do céu Ah, bom É porque, gente Conta pro pessoal Que a gente chorou E agradeceu a Deus Pelo brinquedo Não foi? Aham Aí eu falei Que o papai do céu Que abençoou da mamãe comprar Não foi? Não foi? É, filha Ele confunde Ó Esse aqui é o pato verde É, né? Então Olha aqui Deixa a mãe falar E aí, gente Por mais que eu tenha Eu tinha dinheiro pra comprar Dois brinquedos Um pra Ana e um pro João Eu sempre gosto De comprar um brinquedo Pra cada E aí eu falo Ó, o brinquedo é dos dois Pra não ter essa coisa É meu, é seu Não existe aqui Isso aqui eu sempre ensino pra eles Por exemplo A Aninha Quando ela ganhou o fogãozinho Eu falei que era do João E da Aninha Pros dois brincar Tudo que ela ganhou de aniversário Eu falei, ó É seu e da Aninha Pros dois brincar Mas é meio difícil, né? Porque ele bota as coisas Ela desmancha Mas a gente tem que ter paciência, né? Né, filho? Sim, ela é tudo de massa E parece que Que eu vou Ela é só de mim De mim E parece que ela é de massa Ela é Ai, gente Eu tô morrendo de saudade Já da minha amiga, Dani Ai, gente Tá sendo tão ruim Tão ruim Ai, não quero nem falar Se eu vou chorar Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vlog Se você gostou Por favor, clica em gostei Se inscreve aqui no canal Não esquece lá Oi, filha Oi Não esquece de ir lá no canal da Dani Né, filha? Conta aqui pro pessoal O que foi? Gente Fala Ela não tá gostando de usar fralda Vocês acreditam nisso? Que ela tá odiando usar fralda? Será que tá machucando alguma coisa? A gente não sabe Tá assim Então vai, tira Tira Não quer ficar meio de fralda? Tira Vou comprar outra fralda Não gostou dessa Espero que vocês tenham gostado do vlog Tô morrendo de saudade da Dani Foram dias incríveis Maravilhosos Eu amei ter a Dani aqui em casa Foi tudo perfeito, gente Sério, não tem nem como agradecer a Deus Primeiramente Por tudo que aconteceu, gente Porque Nossa, foi tudo perfeito Enfim E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Tchau